O SEBRAE Rondônia, em meio à pandemia do novo coronavírus, esteve trabalhando em home office por um tempo, mas já retornou aos atendimentos presenciais. Entretanto, todos deverão ser realizados por agendamento. Nós estamos com uma equipe reduzida devido à questão dos cuidados com a saúde dos nossos colaboradores, então a gente pede que o empresário, o potencial empresário que venha procurar o SEBRAE, faça o seu agendamento via o nosso 0800-570-0800. O período da manhã é das 8h30 às 9h30, preferencial para o grupo de risco, e nós estamos atendendo das 8h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h30. Nesse período de pandemia, nesse mês de setembro, em especial, nós teremos a primeira feira do agronegócio 100% digital, que é a AgroLab Amazônia, será no dia 22 a 24. Em paralelo a isso, nós temos também diversas capacitações online, a loja do SEBRAE, nós temos aí pelo menos duas capacitações semanais online. Temos também o nosso SEBRAE AD, que é o SEBRAE Ensino à Distância, lá onde você pode encontrar vários conteúdos, desde gestão financeira até marketing, essa questão digital também. Nós temos o programa SEBRAE Tech, que é o programa de tecnologia e inovação, que atende diversas áreas para o seu empresário. Então, nós temos aí uma gama de conteúdos que a gente pode estar auxiliando o empresário nesse momento tão delicado. O SEBRAE está oferecendo, de maneira gratuita, treinamentos em sua plataforma online e uma consultoria financeira em meio à quarentena do Covid-19. Nós temos uma consultoria de gestão financeira, de até 4 horas de atendimento, ela é 100% gratuita. Essa consultoria, ela visa ajudar o empresário nesse momento, principalmente na sua questão de organização, de projeções, também de orientação, acesso ao crédito, aqueles que estão pleiteando algum crédito para capital de giro ou para outra necessidade. Então, faz o agendamento também via 0800. O nosso analista fará um diagnóstico e receberá o atendimento do nosso consultor financeiro.